Os 3 cachorros mais caros do mundo. O último vai te impressionar. Em terceiro temos o Lulu da Pomerânia. Eles são pequenos e carregam um pacote de energia e charme. Sua pelagem fofa e personalidade encantadora conquistaram muitos corações. E essa raça pode chegar a custar 8 mil reais. Em segundo, o Samoeida. São conhecidos por suas pelagens brancas e fofas, são cães extremamente cativantes. Sua personalidade amigável e carinhosa os torna companheiros excelentes. E um filhote pode custar até 15 mil reais. Por último, o Mastin tibetano. É uma raça icônica, reconhecida por sua grandeza e presença marcante. Devido a sua raridade e a demanda crescente, os filhotes de Mastin tibetano podem alcançar preços impressionantes, ultrapassando os 1 milhão e meio de reais. Deixe seu like se você ama seu cachorro.